Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Norska com o Ulfric aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos nosso ataque aqui aos Elfos Negros Agora vou precisar voltar um pouquinho com o Ulfric aqui para recrutar um exército Porque a situação está bem tensa e tem essa rebelião aqui também agora para me incomodar Então vou tentar voltar aqui pelo meu aliado E ainda com muito cuidado porque assim que eu passar perto desse exército ele vai querer me atacar E por algum motivo esse exército está extremamente forte Ele não deveria estar tão forte assim, mas enfim né Talvez eu tenha esquecido de ativar o mod de rebeliões fracas, pode ser isso Mas como eu já estou gravando na próxima parte eu dou uma olhada se é isso mesmo a situação Aí eu trago para vocês É bem provável, já que eu mexi um pouco na coletânea Bom, aqui eu falei que ia guardar o dinheiro Aqui esses exércitos Tem até para a gente brincar de pilhar aqui, essa galera aqui A gente quis leve né, porque a nossa guardição está com 17 ali A Medeirengrat está com 9 Ou eu posso descer aqui e pegar esse tesouro aqui também né Parece ser um tesouro resto de batalha É só aquele que dá um bônus de campanha ou batalha se eu não estou enganado Exatamente Tributos aos deuses do mar Seus seguidores se depararam com dois naufrágios Batalhas do mar agrada não apenas aos deuses da guerra, mas também aos deuses do mar Os spoilers desse combate violento estão à disposição, mas os deuses do mar exigem a parte deles Logo somente um quarto do carregamento poderá ser coletado Vamos pegar a carga perdida Durante suas aventuras em alto mar você coletou uma recompensa de provisões para evitar desgaste e enfermidades Redução de manutenção e desgaste de menos 50% por tempestade, turbilhão e afins Então volta para cá para sair dessa tempestade aí Beleza Esse dinheiro Quanto falta para construir o marco aqui no forte? 3 turnos Como está a minha cidade aqui em cima? Ordem pública Mais 4 Vamos melhorar esse aqui para aumentar mais rápido ainda Vamos ver aqui Mais 3 A ilha dos espectros Pode ser que seja atacada pelos bretonianos Então vamos melhorar a guarnição E acho que é isso Vamos ver se meu vassal dá uma ajuda aqui Nessa rebelião Então hoje a gente vai falar sobre a história de Norska, né? Começando com uma frase aqui de um salteador Diga o que você quiser Nos chame de pagãos porque negamos seu fraco deus vingedor Chame-nos de selvagens porque atacamos você Mas saiba disso Somos nós que estamos mais próximos dos poderes destruidores Nós, os mais favorecidos dos deuses, queimarão suas terras Deleitar-se-ão com seu sofrimento e destruirão você Desespere-se, pois tudo o que resta para você é o gosto do aço do norte e o fim do mundo Essa é a vontade dos deuses Essa é uma frase do Hal Bjorn Norska é uma península localizada no extremo norte do Velho Mundo Situada à porta do próprio deserto do caos É delimitada ao sul pelas águas geladas do Mar das Garras Ao norte pelo Mar Kraken e o Reino do Caos E a leste pelas tribos itinerantes Kurgan das Steps Sufocado pelas energias profanas do caos Por sua proximidade com o arruinado portal dimensional Que fica no Polo Norte É um reino brutal onde ninguém governa Em vez disso, a paisagem sombria e brutal É dividida entre os reinos e territórios bárbaros De muitas tribas sedentas De sangue e guerreiras governadas por campeões do caos De armadura escura Abençoados pelo favor de seus deuses E que são mantidos como irmãos da realeza por seus irmãos Eu vi ali que o Tyrion aparentemente está vindo pra cima de mim Isso realmente não vai ser nem um pouco legal Porque não tem como eu chegar ali perto com nenhum exército Aí ferrou pra mim Norska é habitada por uma raça de humanos selvagens e ferozes Conhecido como os norscanos Guerreiros vestidos de peles e berserkers de músculo peludo Que navegam nos mares em temíveis navios de guerra A fim de liberar sua fúria devastadora no sul Guerreiros e cruéis, os nórdicos são o próprio epítome dos guerreiros do caos Campeões fanáticos dos deuses das trevas E o flagelo repulsivo de seus inimigos A brutalidade de suas incursões foi sentida no exterior Como o domínio maligno de Nagaroth, o rei bruxo e o reino misterioso de Katai Pois os homens de Norska são considerados talvez os marinheiros e navegadores mais hábeis em todo o mundo Inigualável por qualquer pessoa em sua coragem e sede imprudente de conquista Acabando o turno Pera aí O Tyrion tá de sacanagem, o cara vai me perseguir aqui O cara abandonou o Vortus inteiro pra me perseguir Construiu sobre os ossos e os restos dos inimigos derrotados Estou presente nas regiões acompanhando a man das construções Reduziu o custo de construção e a renda gerada por todas as construções foi aumentada Então ele já tá aqui perto Ele realmente vai vir pra cima de mim do nada É brincadeira né velho Parece até piada O que que eu vou fazer velho? Não tem como eu chegar ali nem ferrando Ele provavelmente vai atacar a ilha dos espectros aqui Eu vou ter guarnição maior no próximo turno Ele tem 19 no exército dele Acho que o único que conseguiria bater no Alistar ali seria o Egil Mas eu não gosto de exaltar os senhores lendários Mas é uma emergência também né Só pra não perder minha cidade Eu não vou construir exército pro Egil Mas eu vou deixar aqui só pra ele me ajudar a bater no Alistar Eu não vou construir exército pra ele Vamos defender com o que a gente vê aí O Bahia Polar como é que tá de guarnição? Também tem que melhorar aqui Vem vindo pra cá, você também vai vindo pra lá Eu preciso começar a saquear essas terras de Kislé pra ganhar algum dinheiro Tá, a gente já alcança chegar aí na Grara aqui em um único turno Vamo lá Pra ajudar a defender a cidade Sim Às quatro correntes Sucesso Ahn... Só espero que eu aguente agora né Porque se todo mundo morrer vai ser uma droga Tá, é isso Os nórticos são, sem exceção, grandes guerreiros Abençoados com uma força incrível nas armas e comportamentos temíveis É o sonho de quase todos os membros desse povo feroz acender as fileiras dos maiores guerreiros Tornar-se poderosos campeões do caos e carregar as marcas de pavor do favor de seus deuses Norska é uma terra selvagem brutal atormentada por invernos letais por mais da metade do ano E pior ainda, atacada perpetualmente por vendavais furiosos de energias do caos O ivano das ruínas antigas do portão dimensional caído Descansando no coração do norte dos resíduos do caos Como tal, nenhum ser humano sádio seria capaz de sobreviver nesse deserto com sua sanidade intacta É por esse motivo que a maioria, se não todas as tribos de Norska, são afetadas em certa medida pelo poder do caos Fazendo sua carne se deformar e sofrer mutações pelas influências de seus deuses E suas mentes mergulhadas nas profundezas mais sombrias da insanidade mais violenta Os nórdicos veem essas alterações como as bênçãos de suas terríveis divindades Que os capacitam a lutar acima e conquistar todos os que se opõem a eles Mano... Não tô entendendo mais nada, sério, os cara abandonou o Vords inteiro pra vir até mim, velho Eu acho que eu nunca vi os elfos nobres subindo pra atacar a Norska Nunca Mas enfim, né Os homens de Norska são os maiores de todos os guerreiros dos deuses das trevas Geografia Começando com uma frase de um mercenário chamado Michael Krauss Passei um ano naquele lugar infernal, dá pra acreditar? Durante seis meses seguidos estava escuro, o sol mal apareceu no horizonte E deixe-me dizer-lhe, esses foram os seis meses mais perigosos da minha vida Geograficamente Norska é na maioria das vezes um terreno baldio, boreal, congelado e desprovido de todas as armadilhas da civilização Embora seja tão grande que pudesse encaixar nele toda a totalidade do império várias vezes Ai que medo de perder minhas unidades, deixa eu salvar só por garantia Perdi um piqueiro ainda, como? Então vamos escravizar pra ver se eu pego esse canhão pra mim A mudança de esporos, enquanto velejavam e saqueavam os mares, seus guerreiros encontram muitas riquezas em uma vila costeira que foi facilmente dominada De fato são tantos tesouros que seus navios já pesados dos ataques anteriores não conseguem carregar tudo o que você deseja O que eles devem embarcar? O que devem deixar pra trás? Redução de manutenção mais reposição Eu vou ficar com reposição porque... Tô precisando Tá, vem pra cá Fica aqui Saqueia 121 Queria ir pra um lugar que eu não tô tomando atenção, é tipo aqui Aí você pode esperar aqui na torre Pode ser que surja algum esquema pra atacar a gente também aqui, pra ficar de olho Devastação dos elfos negros Quanta arrogância desses elfos, acham que sabem causar dor? Então sentirão o desespero da agonia Então defesa cor para cor por lutar contra os elfos negros, resistência projéteis e as unidades ganham o dobro de experiência pra lutar contra eles agora Então agora aproveitando né, vamos massacrar os elfos nobres também O único destino adequado para esses magros presunções é virar picadinho Exatamente Vou colocar aqui o Ulfrica agora no mamute né Embora corrompidos e selvagens, esses brutamontes ainda assim carregam salteadores de alto nível à batalha Esmagando qualquer coisa tolo o suficiente para se colocar em seu caminho Então eu definitivamente não vou chegar a tempo ali com o Ulfrica Então Bom, pega mais dois desses Sei lá, mais dois desses porque não consegui recrutar o Pequeiro Então pode ser o Barbaro salteador aí mesmo Aí no próximo turno ele tá aqui, opa tem um regimento renomado de brutamontes, não tinha visto Ah, mas é melhor eu deixar esse regimento aqui com o Eagle, só pra dar uma força aqui, porque eu vou precisar de toda ajuda possível aqui Põe um salteador aí também, só pra tapar buraco Enquanto a gente tenta se proteger aqui, que tá vindo até o Tyrion junto aqui, velho, com mais nove carinha E o Core Hill que sei lá onde que ele vai desembarcar, velho, com esse exército dele Aí no próximo turno eu vou entrar em marcha e vou descer com o Ulfrica aqui, o máximo que eu conseguir Talvez seria bom até fazer nesse turno já né, mas sem um exército cheio tem grande chance de dar ruim Tá difícil minha situação aqui Eu ia atacar os elfos negros, mas com esse probleminha aqui Talvez seja até melhor eu começar a montar esses exércitos desse cara aqui E ao invés de ir pra cima de Kisleve, eu deixo só esse Gervis aqui defendendo a torre pra mim E aí eu vou lá do outro lado batendo os elfos nobres com esse exército Já que eles que decidiram vir atrapalhar a gente né Então vem pra Bahia Polar aqui meu cara Vamo lá pra Bahia Polar, que você tem uma viagem pra fazer Vai demorar pra caramba você chegar lá, mas é isso aí Aqui eu preciso de 7000 Bahia das lâminas 7000 pra ganhar Pô, é muito bom até Força da arma mais 10% pra todos os salteadores Renda de spoiler pós batalha aumentada Renda de spoiler pós batalha é um negócio mais útil pra mim Em qualquer facção que esteja jogando Passa turno de novo Vem Alastar Perseguidos por todos os tipos de monstros horríveis Os contos que os velhos do mundo falam sobre eles falham em capsular completamente sua brutalidade Poucas colheitas crescem aqui, pois a terra é dura como ferro e os ventos uivantes cortam como punhais do mais por frio E é por essa escassez que os nórdicos aprendem a rejeitar a foice e a lavoura, em vez de se indignarem a tomar o que querem A em vez de se indignarem com a tomar o que querem, precisam sobreviver das terras dos homens mais fracos com um machado e a espada Uma rede de fiordes e ilhas nubladas envolve a costa e é daqui que os nórdicos constroem e amarram os navios com os quais aterrorizam as praias do mundo conhecido Os assentamentos costeiros dispersos proporcionam uma pausa na dureza dos elementos, mas mesmo eles são regularmente atacados por Krakens de sangue e outros horrores desse tipo, mas para o interior, no entanto, os grandes fiordes dão lugar a estepes congeladas Onde homens das tribos brutais caçam seu jogo tomando o cuidado de evitar as tocas cobertas de ossos dos picos de gelo É uma terra sombria onde os fracos não vivem muito, e onde viver significa uma luta constante pela sobrevivência, supremacia e a chance de apaziguar os deuses das trevas A paisagem é famosa principalmente por suas poderosas e agourentas cordilheiras, como os Jotunheims, as montanhas de Frost, as montanhas congeladas, e Crepúsculo e as montanhas de Tijaze As próprias montanhas estão envoltas em mitos e histórias dos locais e às vezes são nomeadas por fortalezas e ruínas, sentadas no topo de seus picos gelados ou por bestas poderosas lendárias que se aninham entre os penhascos e desfiladeiros É, velho, duas facções de elfos nobres de uma vez só em cima de mim Vou deixar meu vassalo lá em cima e vou focar aqui nos elfos nobres agora, velho, senão não vai ter condições essa bagaça Vai demorar mais um turno pra conseguir fazer a cidade de level 3 aqui, que ajudaria um pouco a minha guarnição Vai ganhar mais um troll ali pra ajudar a defender Já tem um troll, né, mas... Vamos fazer o seguinte, Ulfric Nossa, vou tomar atenção o caminho inteiro, é sério, velho? Sério mesmo? Tempestade aonde aqui? Não tem nem tempestade aqui, velho Tá, e ferrou muito, velho, porque minha situação já tá horrível Aí agora todo caminho eu tomo atenção? Tá mais fácil eu ir por aqui Será que dá pra desembarcar em algum lugar aqui? Tem uma praia aqui, né Então eu vou por aqui, velho, tô nem aí Cara, velho, tá horrível pra navegar aqui Será que você consegue recrutar mais gente aí, Eagle? Eita aí, cadê o outro carinha lá? O Eagle, ele é bem forte de corpo a corpo Quem sabe a gente tem alguma chance ainda Embora as montanhas dominem o interior do país Opa Tá, o Alastar já veio atacar sozinho Então vamos lutar com ele primeiro Acho que só o exército dele eu consigo ganhar É... só vou precisar ficar enchendo o saco dos arqueiros dele Com meus lobos e os trolls Pra eles não ficarem atirando na gente Enquanto eu mato os piqueiros com a minha infantaria Que acho que com certeza ganha da dele E o Alastar tá level 11 também E tem um cara que tá vindo também com a espada de corn ali O Corril O Corril E a doce Amém. 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 Então vamos lá. Tem um morrinho elevado aqui que seria muito bom de usar para cansar a infantaria deles. Enquanto eu vou atrás da... Os arqueiros de projétil. Então eu vou fazer que eles deem uma investida morra acima. Para me acertar. E talvez se eles tentarem usar os arqueiros para me acertar também. Eles podem acabar acertando a infantaria deles. Mais fácil do que acertar as minhas próprias unidades. Então eu vou usar isso. Vai ser uma batalha bem tensa. Tentarei ganhar da melhor forma possível. Mas se a gente ganhar... Eu prevejo muitas baixas. E na verdade eu nem sei se eu vou conseguir ganhar isso aqui. Tá, Eagle. Vou deixar você aqui no meio. Já vou mostrar como você é para a galera. Talvez alguém tenha se arrependido de voltar agora no... No Ulfric. Quando vê o Eagle de perto. Não sei, talvez. Tá, vocês fica escondido aqui. Depois eu vou usar vocês. Ahn... Vocês de arma grande fica aqui. Só para vocês darem uma olhadinha no Eagle aqui. Cadê ele? Aqui. Então esse é o Eagle. Um dos guerreiros e campeões de Khorne. Tanto que a armadura dele é completamente vermelha aqui. Bem legal a armadura dele. Acho muito legal o design. Vamos lá. E comece o conflito com os elfos nobres. Eles vieram procurar a gente. Não foi nem a gente que foi procurar eles. Vai entender. A gente está batendo os elfos negros. Aí os elfos nobres decidem começar a atacar a gente. Tendo que a gente está teoricamente ajudando eles. É bicho. Toma aí um papelão de parede para vocês. Para quem gosta de Norska. Eu só posso movimentar meus carinhas de projétil. Quando eles chegarem muito perto. O fato é que eles têm um câncer gigantesco também. Vou tentar esconder os trolls aqui. Que eu vou mandar os trolls atacar os arqueiros também. Eu vou tentar esconder. Contanto que você fique correndo em cima dos arqueiros. Eles não conseguiam atirar. Isso acabou com toda a força dos elfos nobres. Beleza, os trolls estão escondidos. Só esperar. Eu acredito que o Alastar seja uma ameaça fraca para você né. Sim, ele está com metade da vida também. Eles tomaram uma atrição vindo para cá. Tem uma unidade de cavalaria ali também. Que provavelmente seria melhor se eu usasse vocês para pegar eles. Pô não, também não. Fica aí. Assim que eles pegarem o alcance eles vão começar a vir para cima da gente. Então a gente vai para cima deles aqui agora. Para não começar a tomar tiro de graça. Vem para cá vocês. Trolls vem para cá. Vamos pegar. Pode pegar esse cavalaria aqui. Trolls vem para cá. 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 Vamos pra cima deles aqui então, que eles vieram pra cima dos cachorros. Vamos pegar aqui essa galera agora. Vamos pegar esses arqueiros aqui que estão buscando também. O nobre deles está quase morrendo já, vamos pra cima dele aqui. Eles estão muito longe de casa, Elphus. Ataca aí, eu fico olhando para os caras não. Acho que ele matou o nobre, vamos ali matar outro carinha agora. Vamos tirar aqui nessa galera. Vem pra cá, flanqueia aqui. Vocês saem daí, vem pra cá. Agora sim vai pressionar o dollar star. Falei que a gente ia ganhar e não ia ser fácil. Vem alastar, leão branco da crássia. Eagle entrou em frenesi. Meus bárbaros devem também entrar em frenesi. Vem pra cá vocês, flanqueia aqui. Vem pra cá, flanqueia aqui. Vem pra cá, flanqueia aqui. O Eagle derrotou o Wallastar, mas quase morreu. Vem pra cá! Vamos pegar, vamos lá! Vamos pegar essa guarda marinha de Lothren. Pega essa galera aqui, vocês flanqueiem aqui, eu vim para cá senão vocês vão começar a correr da liderança dele, é até bom que o Kalistar não tenha morrido. Agora eu flanqueei aqui, vocês flanqueiem aqui, eu pego esses aqui que estão fugindo. Bom munição de vocês, então vamos para a porrada. Tem que ver que eles não trouxeram os dois airs de uma vez. Olha aí meu salteador, pega essa galera aqui, cadê meus cachorros? Sai daí, vai perseguir infantarias aqui que vai ser melhor. Preciso matar o máximo possível o deserto deles. Pega essa galera ali, guarda-marinha. Tem muita gente ainda para combater em vocês. Sem a batalha realmente está perdida para vocês. Todos viraram sacrifícios. Eagle saiu de controle de novo. Salteadores meus correndo, mas está de boa. É só que eu persegui essa galera que está mais por aqui. Deixa que esses aqui perseguem o deserto. Nossa, tem uns arqueias ali até agora correndo, velho. Aí, se é que você consegue matar o Alastar Lobo? Vamos ver, ele está vindo para cima ou ele vem para cima de você? Ou não, ele está correndo de novo. É, ele fugiu. Então não mata ele não, deixa ele com essa vida mesmo. Prefiro. Foca em perseguir a galera que está morrendo agora. Tem quantos? Um. Vamos ir para cá. Se bem que tem aqueles arquivos lá que estão mega longe. Não eram esses, eram os outros ali. Mas eles estão perto da linha já. Esse aqui também estão meio perto da linha, né? Mas talvez a gente alcance. Bom, aqui se você deixar só os Trolls, eles alcancem. Porque os Trolls são mais rápidos. Enfrentamos 1.300 Elfos Nobres. Realmente, ainda bem que o Tyrion não veio com dois exércitos. Um de cada vez. Senão está ferrado, velho. Esse aqui já era. Não vai ter todo mundo no outro, não é mesmo? Quer um regimento renomado ainda? Ah, não vai dar tempo. Já está na linha ele já. Mas está bom. Muito obrigado, Aegil. Cumpriu seu papel. Matamos quase todo o exército inteiro deles. Só sobrou algumas unidades. Vou sacrificar para ganhar mais dinheiro ainda. No próximo turno a gente termina de matar eles. Acho que o Tyrion vai querer correr agora com o exército. Se é que ele já não mexeu o exército. É. Depois de ver o Alastar apanhando tanto assim. Só que a Krasa vai querer vir para cima ainda. Porque ela está com a espada de Kayne. E aí eu não sei se eu consigo ganhar. Porque a espada de Kayne é extremamente roubada, como vocês já sabem. Embora as montanhas dominem o interior do país. Elas estão longe de ser a única característica. E aí, caramba. Tentado de paz. Acho que seria até bom pegar aí. Já que os elfos nobres quiseram vir para sempre de mim primeiro, né? Só quero que você pague uma quantia aí para mim, né? Ah, então paciência. Deixa o meu vassal atacar você. Estão longe de ser a única característica. Estrechos maciços de floresta marcam grande parte da terra. Taigas antigas que abrigam segredos sujos dos deuses das trevas. Bem como as bestas ferozes de força e poder não naturais. Ao norte, imensos mares de gelo glacial se estendem e cobrem quase a totalidade da metade superior do país. Tornando Norsca um deserto glaciado. Esses campos de gelo formam o mar gelado ao longo do norte. O grande estreito que separa a Norsca dos verdadeiros desertos do caos. Geleiras maciças são uma visão comum. Particularmente nos climas árticos das partes mais setentroniais do país. A grande geleira Hellrim, que é meio que uma coisa associada ao inferno. Inferno gelado, alguma coisa assim. É uma das mais conhecidas. Tendo sido o local de uma batalha climática entre os guerreiros do caos de Valgar o Açougueiro e as legiões de mortos vivos de Cetra o Imperecível durante a lendária Guerra da Areia e da Neve. Se não me engano, essa Guerra da Areia e da Neve é quando o Cetra foi recuperar a coroa dele que foi roubada, né? Acho que é. Acabando o turno. Pera aí. Caso vocês não saibam dessa história, tem a campanha do Cetra no canal aí, onde eu cobri a história inteira dele. Então dá uma olhada lá. Poção da Temeridade. Aqueles que beberem desse extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, isso sim. Ah, vamos indo pra lá. Ralf Dirk, você que vai comandar aquele exército que tá com o Egil ali. Não é ele não. Mas já consegui pegar mais gente pro exército dele. É ridículo mesmo isso aqui, velho. Concordo. Alastar, tchau. Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com proteção. se não quiser, ela não fazia, mas não tem nada. Se não for, ela não tem nada. Queria mostrar qualquer que eu tô com a fita dele. Sim, eu tô com uma dama. Sem entender que eu tenho mais de 20. Não estou com uma dama! Se bem que você tem a espada de Kaynner, né? Sem entender. Você está com uma dama, mas... Acho que está bem tranquilo. 7200 agora? Minha desafio? Desenvolvido Pensei no seu Deus aqui de transformar essa facção em vassalo antes de eu... Atacar o Vortex Só para ter mais força pro meu aliado aqui Inclusive já está sem exército então acho que ele vai morrer O Lorde do Mordor O Lorde do Mordor O Vassalo não vai querer virar Vassalo não vai querer virar Se eu for pagar tudo isso aqui meu querido Perfeito Depois eu volto ai Deixa eu gastar esse dinheiro ali fazendo o marco O Deus de Sangue sempre está cedendo por mais almas e caveiras para pegarem seu nome Nas suas terras sempre com guerra de Norsk Nas terras escuras do Norte Permanece um antigo altar de sacrifício de Corne Onde os xamãs quebram a... Crimson? Crimson não lembro o que que é Mas eles rasgam a pele dos seus rivais Dos seus rivais anões vizinhos E de pessoas que eles odeiam E de pessoas que eles odeiam Taíra dos espectacos não tem como eu colocar mais... Guarnição para você A menos que eu construí um negócio desses né Mas seria interessante porque aqui eu já monto um... Um exército daqui mesmo que é perto das cidades Eu vou deixar ai para recrutar assim Nagrar provavelmente vai morrer por causa que eu não vou ter o crescimento necessário Agora parou a tempestade aqui Acho confortável O grande campo de gelo de Dreg... 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 Morte também foi palco de poderosos conflitos entre as tribos Barson Ling e seus rivais para o Norte Particularmente as tribos de Kurgan Muitas vezes os nórdicos saiam vitoriosos desses campos da morte Provando sua força aos olhos dos seus mestres infernais Os mares de Norsca são tão perigosos quanto a própria terra Porém entre as frígidas ondas do Mar do Caos Rondam as temíveis naves negras tripuladas por bárbaros e dominadas pelas... Pelos terríveis campeões do caos que reagem e atacam como querem Trazendo uma batalha sangrenta para qualquer navio amaldiçoado com o infortúnio de atravessá-los Dos portos e fjordes das terras de Norsca navegam as terríveis frotas do caos Abrigando cargas de saqueadores sedentos de sangue com a intenção de colocar... Opa! Tá, o Coril veio me atacar agora Meu exército tá meio machucado ainda, mas esse aqui tá bem mais fraco que o outro E o único problema é a espada de Kayne Quanto que eu consiga cuidar disso, vamos sair bem daqui Bom, praticamente a espada de Kayne veio de mão vejada pra gente, né? Mas eu não vou ficar com ela, porque como eu disse eu não vou usar o Aegil Então eu não tenho intenção de segurar a espada de Kayne pra mim Espero que vocês entendam isso, não fiquem bravos porque eu não vou pegar a espada de Kayne Eu posso pegar ela, mas não vai ser nessa batalha Se não der pra pegar também, tudo bem, porque eu acho ela muito roubada e o senhor fica muito forte Porque chega a ser ridículo jogar com o personagem Então eu até prefiro não pegar, se possível Você fica aqui mais pra trás pra tentar acertar os inimigos Ok Vamos pra cima deles Eles estão atacando, mas a gente vai pra cima Deixa eu tomar aquela magia em área da espada de Kayne Deixa eu tomar aquela magia em área da espada de Kayne Deixa eu tomar aquela magia em área da espada de Kayne Que destrói uma unidade inteira em segundos Se é certo Já estamos tomando inclusive E aí galera eles agarrem aqui nas laterais Aí vamos pra cima gente Muita coisa pra matar aqui no caminho Muita coisa pra matar aqui no caminho Flanqueia aqui, flanqueia aqui Vem pra cá flanqueia aqui Vem pra cá flanqueia aqui Vocês que aqui atrás atiram no que se mexer Flanqueia aqui Você atira esses arqueiros aqui Vem pra cá, ataca aqui O porreiro vai ser uma ameaça pra todo mundo que for lutar contra ele Inclusive o Eagle Então Tem que tomar muuuito cuidado Não! O meu gol está ligado! Para o sangue do sangue! Pegue-os, Alana! Um golpe e a gente morre. Com certeza, se ele acertar. Eu já perdi uma naca de vida. Quase morrer. Não dá não. Tem que ganhar a batalha fazendo ele correr. Eu falo para vocês ir para cá com um shift. Manda vocês atacarem com um shift e vocês não atacam. Eu fico meio olhando. Eu mandei vocês atacarem que eu lembro e vocês estão aqui olhando. As duas defesas estão sendo sucesso. A hora do ponto de ataque tá chegando. Não sei o que ele ficaria imbalável com a espada. Então ele vai lutar até morrer. Mais uma margem área aí, de boa. Segura porque já sumiu, pega essa guarda-marinha lá no fundo. Todo mundo deles já desistiu, só está o Cor Hill lutando. O que mais temos para perseguir aqui? Aqui tem dois, aqui tem vinte e cinco fugindo. Montou no Cor Hill aí. E aí Cor, ele não vai morrer não mano? Agora é isso, 1200 de dano da arma, é muita coisa. Tudo bem, consegui fazer isso com a campanha do Gringor sem a espada de Kayne. Imagina se eu tivesse com a espada de Kayne. Não só na do Gringor, já consegui fazer um combo desse bem roubado com o Hungrim dos anões. É isso. Agora eu vou devolver a espada de Kayne porque não me interessa, não quero ficar roubadão. Fora que a espada vai para o Eagle. É quem ganha a batalha que fica com a espada, não é... Você não pode escolher. Só perseguir aqui umas unidades deles para eu atacar depois. Aí. Ok, vamos sacrificar eles também. Não foi dessa vez, meu caro Cor Hill. Tente na próxima. Na verdade na próxima quem vai fazer visita sou eu. Skaven, se você quiser fazer um pagamento digno aí para mim, a gente pode até ter uma paz momentânea aqui. Depois eu tento pedir para vocês de novo. Igual eu fiz com a Moira. Quando ela pediu ela queria pagar pouco, mas quando eu pedi ela pagou até mais do que ela queria. Dos portos e fiordes das terras de Norska navegam as terríveis frotas do caos, abrigando cargos e saqueadores sedentos de sangue com a intenção de colocar a civilização em chamas. Tóquio. É onde eu estava aqui. É vocês também, cara. Eu estou meio ocupado agora. Se vocês quiserem fazer uma paz aí... Beleza. Além disso, o frio do Mar das Garras é em si tanto a ruína dos marinheiros quanto os selvagens guerreiros que navegam nas ondas, com ventos tão frios que congelam as próprias velas. Metal raro. Para seus exércitos trazerem causa ao mundo e honrarem os deuses com um derramamento de sangue, eles precisarão de mais armas. Contudo, suas reservas de ferro estão vergonhosamente baixas. Não a tua escolha, senão derreter algumas armaduras, forjar novas armas para serem pintadas de sangue. Podem ser grevas ou braçadeiras. Tá não ligo de perder a armadura não. Tá de boa. A espada de Kayne lhe convoca. A espada de Kayne sempre busca os poderosos. Você derrotou a pessoa que portava essa espada. O sangue do oponente caído mal esfriou e ela já convoca. É hora de libertar o poder divino contínuo nessa lâmina. Não, eu vou rejeitar. Tá ganhando a tributo aqui por derrotar o Corril. Causa o medo de lutar contra os elfos nobres agora. Flutuar no mar. Se você mantém o almoço na barriga, enquanto todo mundo está agorfando, a marinha é o seu lugar. Passou vários turnos no mar. Vou terminar de matar essa galera aqui agora. Agora é só esperar outro carinha vir aqui para eu passar o exército para ele. E o Igor ganhou alguma bandeira aqui, aparentemente. É uma marca pelo caos. Regideração? Interessante. Não vai parar. Mas eu vou tirar isso de você. Mas eu vou tirar isso de você. Mas eu vou tirar isso de você. Tá chegando o meu carinha aqui já? Tá meio longe ainda. Bom, mas dá para melhorar isso aqui para o level 3. Para o nosso cornis não ficar mais sinistro ainda. Águas profundas estão me causando desgaste. Poxa, eu sou um cara de Norsca, velho. Por favor, né? Vamos ver. Mamute feroz de guarnição. Ou esse aqui para recrutar a serpigiada. Ah, põe no mamute, velho. Fiquei falando uma cota que eu já ia guardar para ele. Aí já põe no nível desse aqui também para depois liberar a serp. Aqui pode melhorar o porto para ganhar mais uma graninha. Caveira de 20 mil está aqui embaixo. Só esperando. Ah, deixa eu tentar pedir paz com os Skavens. Mas vocês estão vendo que eu estou batendo em todo mundo, né velho? São bestas de continuar em guerra comigo. Aí, viu? Deu sorte. Mussilon. Também não é contra vocês ainda, velho. Tá, Bretonia. Você eu nem faço questão de pedir paz, para falar a verdade. Mas eu consegui me livrar de um monte de guerra dispersa aí que eu estava. E a galera declarou guerra simplesmente porque a inteligência artificial mandou. Então congela as velas, fazendo com que facas de gelo perfurem a carne e congelam as extremidades. E nas profundezas da maré, jazem criaturas que foram tocadas com a graça do caos, que emboscam navios e se deleitam com a carne dos homens. Não é de admirar, portanto, que os homens se tornem cruéis nessas terras. As terras duras produzem gente dura, e os norscanos foram moldados em alguns dos guerreiros mais ferozes e violentos para arruinar a terra. Uma raça de invasores ferozes que precisam matar e saquear para sobreviver. No entanto, durante os meses de verão, o ar aquece apenas o suficiente para animar as áreas esparsas da terra adequadas à agricultura. O que serve para complementar a dieta comum dos nórdicos de peixe, carne de urso e carne das criaturas muito menos salgadas que rondam a terra. Todos os outros meses, no entanto, a terra é mortalmente fria. A tempestade de neve não natural é uma constante, agravada ainda mais pelos ventos profanos soprando para o norte a partir dos desertos do caos. Metade do ano é um crepúsculo escuro, o sol mau é um disco de luz pairando baixo no horizonte. Dentro da própria terra, há coisas distorcidas e alteradas pelas energias perdidas do caos, que permeiam essa terra antiga. Embora exista riqueza oculta entre seus perigos terríveis. As montanhas que escondem veias de ouro e ferro, além de outros metais preciosos. E depois, o portão dimensional, a própria essência do caos, dada a forma no mundo que satura o solo, de modo que a mesma terra é infundida nele. Embora a distância e o perigo de nórdica sejam um poderoso impedimento para impedir que todos, exceto os mais corajosos comerciantes, viajem para lá, os raros tesouros escondidos entre seus perigos ainda fornecem uma atração tentadora para os corajosos e loucos fazerem a viagem para o norte e arriscarem suas vidas, sob a lâmina de um nórdico, e as almas imortais sobre seus rotares sangrentos. Está só acabando aqui o texto que estava no final. Na próxima parte eu vou falar para vocês sobre os marcos históricos deles. Mas por enquanto paramos aqui da história. O intendente superior anda testando novas combinações de rações para aumentar o fôlego de suas forças armadas. O último experimento trata-se de uma gororoba que ataca o intestino e contém a carne de cavalo, peixe conserva e fiere de aranha da floresta, servida entre filetes torrados de pão adocicado. Os soldados não fazem ideia do que estão comendo, mas adoraram. A reposição do deserto aumentou, mas o alcance de movimento diminuiu graças às frequentes idas ao banheiro. Harganeth foi destruída. Ah, porque ele só estava com o braço da repulsa, né? Eu deixei essa cidade aqui para o meu vassalo. Embora ele aparentemente está sem dinheiro para construir as coisas dele. E nem sou eu que estou aumentando aqui a... Ah não, tem o totem aqui, né? Está aumentando a corrupção. Com essa rebelião do caos também não tem nem como os caras ficarem vivos. Nem eu quase consigo. A ilhota amaldiçoada. Você recebe a informação de que é um navio de madeira nafragada em uma ilha pequena e misteriosa. Tem que passar um naufrágio e desfruto do sono eterno no interior da ilha. Vítimas de inanição devido a longa espera por um resgate. Há ouro e outras bugigangas ao redor dos corpos. Alguns membros de sua tripulação aventam a possibilidade de maldições, mas tais fatores não costumam deter quando há riqueza em jogo. Explorar a ilha. Esse exército aqui está pequeno. Nossa. Mano, como, velho? A resolução automática é incrível, velho. Exime agressor. Sua prioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. A ilhota amaldiçoada. Caraca, velho. Tudo isso de atrição, cara. Como assim, mano? Nem parece que eu sou um Norsecano de navegando, sério. Você me aponta os pés na ilha e já viu uma emboscada à sua espera. Um almirante vampiro chegou lá pouco antes de vocês e estava promovendo um recrutamento ao reanimar tripulações mortas cujos cadáveres apodreciam as praias. Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos, você peleou o galeão ancorado dos vampiros. Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha. Ah, uma coisa que eu decidi mostrar para vocês é que pediram para eu mudar o nome aqui dos lobos para seguidores de Ulfric. E o do mamute era para ser matadores de homens, mas eu achei melhor esmagar homens. Fica mais legal e mais com sentido, já que os mamutes eles só esmagam todo mundo. Coloca mais liderança. Aqui, melhor esse aqui para a gente recrutar uns calpelobos. Melhor esse aqui também, melhor esse aqui da infantaria. Quero deixar aqui também como um polo de recrutamento, como eu disse. E os orcs, mataram aqui? Mataram. Ahn... 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 Amém. Ah, que beleza, o barco está indo exatamente para onde eu tenho que passar agora, né? Que ele vai me atacar assim que eu chegar perto dele. Mas atacar os elfos nobres que estão vindo para cima de mim ninguém vem, né? Eu vou subir aqui mesmo, paciência. Depois eu pego esse tesouro aí. Só vou passar o turno mais uma vez antes de eu encerrar essa parte. Porque o vídeo está ficando meio grande. Mas está dando para avançar bem. Esse negócio dos elfos nobres é uma atrasada aqui nas minhas conquistas, né? Mas fazer o quê? Vou ter que ir para cima deles agora. Bahia das Lâminas, melhor isso aqui. Ninguém vai querer atacar a gente por um bom tempo aqui na torre de crack. Está muito forte a guarnição. A uva já está no mamute, né? Então daqui a pouco está na hora de começar a fazer as caçadas. Só quero terminar de pesquisar esses negócios dos elfos nobres. Aí eu vou começar a pesquisar o negócio para fazer as caçadas dos monstros. Que a gente já tem condições já. Só vou passar o turno que eu gastei o movimento ali do Ulfric, né? Mano, esses elfos nobres estão demais, velho. Sério. Já estão vindo com outro exército cheio. Eu vou deixar o Ulfric em emboscada e esperar eles me atacarem. Eles não caírem em emboscada. Ou a gente luta no mar também. Não seria uma má ideia. Não seria uma má ideia. O Império está se matando, para variar, né? Depois chega o caos e todo mundo apanhando, sabe por quê. Construtor. Construtor. Construlu a sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões acompanhando a mente das consecuções. Indiziu o custo e aumentou a renda gerada. A destagador do Varag. Quando Varag e Catacranes morreram em combate, ele deixou os serventes bem úteis. Tá aqui em cima, já que eu tô ausente, eu vou deixar um carinha cuidando pra mim aqui também. Vai ser um mago dessa vez. Ou um chefe de satélite da Nitorhal, não. Pode ser você. Cala aqui, Hagurson. Você vai ficar cuidando dessa cidade pra mim aí. Ralf Diri também subiu de level, coloca aqui. E... Bom, a gente vai estar nessa parte por aqui, porque o Vigita tá ficando meio grande, como eu disse, né? Na próxima parte, vamos tentar chegar no Vords ali pra atacar os Elfos Nobres, que vieram incomodar a gente. Já estão vindo de novo, com outro barquinho ali no fundo, como vocês estão vendo aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Ulfric e o Andarilho, aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou!